Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é um bolo cocada fofinho e delicioso. Esse bolo é simples e super fácil de fazer e vou te mostrar passo a passo como fazer essa maravilha aí na sua casa. E pra você não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. E vamos começar nossa receita fazendo a calda do bolo. Pra isso eu vou colocar em uma panela uma xícara de chá de açúcar. Eu estou usando açúcar refinado e a minha xícara é aquela de 240ml. Agora eu vou ligar o fogo e vou esperar esse açúcar derreter. O açúcar já começou a derreter, agora aos pouquinhos eu vou misturando açúcar não derretido a esse já derretido. E um detalhe gente, se você não tá acostumado a fazer calda, faça isso tudo no fogo baixo. Pra não correr o risco de queimar o açúcar. E outra dica pra você não errar na calda é fazer numa panela grande. Assim você vai poder misturando aos pouquinhos. E não vai correr risco. E esse bolo gente, além de super gostoso e fácil de fazer, ele também fica muito bonito. Chama bastante atenção. E com certeza vai ser um sucesso aí na sua casa. Olha como é super prático fazer a calda dessa forma, nesse tipo de panela. Já derreti todo o açúcar. Agora eu vou colocar 50ml de água. E agora é só esperar essa calda reduzir novamente e ficar bem encorpada. Aqui gente, é bem rapidinho, porque a gente não colocou muita água. Então vai ser no máximo uns 2 minutinhos. A calda já reduziu novamente e já passou 2 minutos, ó. E fica nesse ponto. É uma calda tipo de pudim. Agora eu vou apagar o fogo e vou colocar essa calda em uma forma. E a forma que eu vou usar pra assar o bolo é essa forma de bolo com buraco no meio. E ela tem 23 por 8 de altura. Aqui eu untei somente com margarina. Agora eu venho com a calda. Olha que calda bonita, gente. E a calda vai ficar assim, ó. Somente no fundo da forma. Não precisa colocar na lateral. Aqui eu tenho 300g de coco ralado. Esse aqui é o coco fresco. Mas também pode usar o de pacotinho. E vou colocar no fundo da forma, ó. Se você for usar o de pacotinho, vai ter que hidratar. E é super fácil pra hidratar. É só colocar um pouquinho de água no coco. E dessas 300g de coco, eu vou separar um pouquinho pra colocar na massa do bolo. Aqui tem aproximadamente umas 100g. Agora eu vou reservar essa forma. E pra massa do nosso bolo, eu vou precisar de 2 ovos, que eu vou colocar no copo do liquidificador. Uma garrafinha de leite de coco de 200ml. 150ml de leite. Uma xícara de chá de açúcar. Uma colher de sopa bem cheia de margarina. O coco que eu reservei. Agora eu vou tampar e vou bater por 2 minutos. Já bati os líquidos por 2 minutos. E vai ficar assim, ó. E agora com o liquidificador ligado, eu vou colocar 2 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. Já bati o trigo. E depois que eu coloquei todo o trigo, ficou batendo por mais 2 minutos. E olha que linda que fica a textura dessa massa. Ela fica perfeita e cheia de pedacinhos de coco. Agora eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento químico. O fermento de bolo. E eu coloquei 1 colher de sopa rasa. E aqui é só misturar. Nossa massa já está no ponto. E agora é só colocar na forma. E é só colocar a massa por cima do coco. E agora é só levar pra assar. Já deixei o forno pré-aquecendo. E agora eu vou assar o bolo por 35 minutos na temperatura de 200 graus. Já tirei o bolo do forno. E depois que eu tirei ele do forno, deixei ele estilhando por uns 10 minutos. E uma dica, esse bolo tem que desenformar ainda quente. Por causa da calda. Ele já está todo soltinho. Agora eu venho com o prato. Coloco no meio. E agora é só virar. E olha que lindo que ficou o nosso bolo. O bolo já está pronto. E agora eu vou te mostrar de pertinho como ficou essa delícia. E agora eu vou te mostrar como ele fica super macio. E olha que lindo que ele fica. Olha que beleza, gente. Olha como ele chama bastante atenção. Essa cocada fica maravilhosa. E a massa é muito gostosa. Fica fofinho e saboroso. Perfeito com aquele café fresquinho. Um beijo a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí